Começando com mais um vídeo Estou indo lá no centro Vou comprar um negócio ali Aqui debaixo do pontilhão os motoqueiros parados Com esse tempo é um pouco complicado Está uma chuva bem fraquinha Hoje é terça-feira Eu vi que em São Paulo está chovendo também Vários lugares do Brasil na verdade Mas São Paulo está praticamente uma grande parte alagado lá Principalmente a zona leste Lá na frente ali dá para ver um telhado que descobriu com o vento Deu um vento aval esses dias Esse telhado lá na frente saiu Esse lago que aconteceu nessa cerâmica aqui Agora são quase Dois da tarde O vento causou bastante estrago aqui nesses dias Descobriu alguns telhados Na quinta-feira vou fazer a devolução de um negócio ali no correio também Fazer a devolução de uma encomenda que não serviu Olha aqui o local onde vende o gás Vou parar aqui nessa loja de motopeças Encostar por aqui Espero que eu ache aqui mesmo Não encontrei a peça que eu queria ali Vou precisar ele lá na frente mesmo Vou aqui na Cadorna para ver se eu acho Virar aqui a direita Fazia tempo que não ia na Cadorna Vou dar uma ida lá agora Quem sabe ele seja mais barato um pouco também Vou passar agora na parte de baixo do museu A parte com reciclagem Museu de Tatuí Museu de Tatuí Aqui do lado tem uma loja que vende Alguns acessórios para a academia Muito boa lojinha ali Acha bastante coisas Pararam aqui na Cadorna para ver Deixaram um lugar para espacionar na frente Tem muitas garagens Muitas garagens Fica difícil para estacionar Estacionar aqui mesmo Parei aqui na Cadorna Parei aqui na Cadorna para comprar peça para moto Fazer o retorno para casa agora Dei uma paradinha Deixa eu ver por enquanto Seguir direto por aqui Deixa eu dar uma acelerada Porque o ônibus vai sair aqui da escola Quantidade de alunos Aguardando os ônibus Os estudantes Aqui contra mão parece para descer Não sei se contra mão Acho que não Bem movimentado por aqui Bastante ônibus Hoje em dia os estudantes Todos tem transporte escolar Independente se moram No sítio Esperaram esse ônibus Passar primeiro Bastante movimentado Vamos passar devagar Vou subir direto Aqui em frente agora Vou sair lá na Vila Brasil Comprar um remédio para grip Também um Doril Fazer um chá Comprar um Doril também Para fazer um chá daqui a pouco Vamos em frente Vamos em frente Umas casas boas aqui nesse bairro também Um ótimo bairro de Itatubi Aqui estou saindo aqui na Onda Viva Muitas pessoas conhecem Sabem onde fica a Onda Viva Academia Academia de Musculação Chegando próximo do fórum agora Umas casas boas aqui nesse bairro de Itatubi E aí O Tchau, tchau.